Nosso decore traz dicas valiosas pra você agora com o nosso convidado, Bruno Castanhari, aqui na Castelo Móveis. Querido, prazer em estar com você, com esse talento e que hoje traz dicas pra gente. É isso aí, prazer meu. Obrigado pelo convite. E a gente tá aqui num lugar incrível, né? Onde a gente pode ajudar muita gente, né? A gente veio falar hoje um pouquinho sobre ambientação. Então, como a gente consegue ambientar a casa das pessoas, como a gente faz isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho, de uma maneira que as pessoas consigam fazer também, né? Aquela coisa do faça você mesmo. E a gente consegue usar aqui o showroom da Castelo de uma maneira bem ilustrativa, né? Porque a gente tá aqui com um showroom neutro, limpo, mas com uma personalidade. E da onde vem essa personalidade? Vem dos toques de cor, né? Então a gente tem um pouquinho do verde, que é a cor do ano. Vai ser, eu acho que o verde vai se estender aí até mais um ano e meio, dois anos. E salpicado, né? A gente não tá com tudo verde. Então a gente não tem um sofá verde, a gente não tem uma mesa verde. A gente tem detalhes que trazem a personalidade. Então, se amanhã ou depois a gente enjoar do verde, quiser ir pro amarelo, quiser ir pro azul, a gente troca três almofadas, restofa uma poltrona e a gente consegue mudar a cara desse living, né? Ô Bruno, é engraçado, né? Você falou uma coisa interessante agora, essa coisa de mudar. E eu acho muito bacana quando a gente consegue trazer dicas que vão fazer a diferença aí no dia a dia das pessoas. Você falou que a gente consegue mudar, né? De repente tá usando verde, daqui a pouco já não tá usando mais. Aqui, por exemplo, a gente tem uma leva de almofadas que por sinal estão lindas, lindas, lindas. Mas conta pra mim, aqui, Bruno, você, na hora que você muda as cores, você muda o ambiente? Completamente, Lelinha. A gente vê que ali na frente a gente já tem um outro sofá que ele tá numa base neutra também, um pouco mais acinzentado, mas com outro tipo de almofada. Então a gente acaba mudando completamente o estilo da sala, a gente muda, a gente repagina a sala só com a questão das almofadas no caso aqui, entendeu? Aqui a gente já mudou completamente a cara do ambiente, só trocando a almofada. Então o sofá tá na mesma composição mais neutra e aí a gente muda realmente a cara do ambiente com alguns detalhes. A gente fala que hoje a palavra de ordem é liberdade, em todos os sentidos. Então a gente dá pro cliente a liberdade dele configurar a casa de acordo com o que ele tá vivendo naquele momento. A gente faz o projeto em algum momento e aquilo não é rígido, né? A gente não quer que 20 anos se passe e o cliente tá vivendo aquela mesma situação, porque a nossa vida muda o tempo inteiro. Então o astral muda, a tipologia de vida muda, às vezes o filho saiu pra faculdade, a energia circulou. Então a liberdade pro cliente também trocar as almofadas e mudar o ambiente é muito importante. Isso reflete também nos móveis também, não só nas almofadas, não só nos detalhes. A gente percebeu uma mudança nas dimensões dos móveis. Então antigamente a gente tinha um sofá grandão, uma mesa lateral grande, a gente tinha objetos muito pesados. E aí o negócio foi diminuindo, a gente começou com composição de tamanhos. Então a mesa de centro passa de uma mesa pra às vezes três mesas compondo uma mesa só. A mesa lateral às vezes passa de uma mesona só pra três mesinhas menores. Pra isso circular na casa do cliente também. Pra de novo a gente não ficar com aquela coisa rígida, a gente dá a liberdade do cliente fazer o que ele precisa fazer durante o uso. O ambiente tem que ser funcional, a gente tem que usar, né? Então eu vou sentar num sofá e comer uma pipoca, eu pego a mesa que tá ali só decorativa e ela vai servir pra eu apoiar um balde de pipoca e alguma coisa pra gente beber. Então esse uso faz, eu acho, que torna realmente a casa o lar, né? Transformar o ambiente no lar, não só a estética. Tem que ser as duas coisas juntas. Você sabe que você falou uma coisa, enquanto você falava, eu fiquei aqui prestando atenção, assim, que tem horas que a gente, na casa da gente, a gente faz isso, né? Pega aquele banquinho, puxa pra cá, sei lá, chega alguém, esse poltrono, esse sofá não tá legal, não vai ser adequado. Quer dizer, essa coisa faz parte e a gente acha que a gente tá fazendo uma coisa nada a ver. E a gente tá em movimento o tempo todo, né, Lelinha? É isso! A gente projeta bastante isso, as meninas aqui da Castela, elas percebem isso no projeto. Então a gente vai bolar, às vezes, uma mesa de jantar. A gente fala assim, não, mas a banqueta que tá no gourmet, ela tem que tá no mesmo sintonia da cadeira, às vezes, da mesa de jantar, porque, muito provavelmente, às vezes você tá com oito pessoas, mas às vezes chegaram mais duas, mais quatro, você vai arrastando, você pega a banqueta de um lugar e põe pro outro. Então a gente tem que começar a criar essa conectividade entre os móveis, porque a nossa vida tá em movimento. É. E você agora, na hora que você começa a mencionar, por exemplo, você falou dessa mesa, essas mesinhas aqui, por exemplo, você vê que hoje existem móveis fáceis pra isso, porque realmente, quando você tem aquela coisa pesada, pra você carregar isso, você não mexe. Você não mexe. E hoje, esse tipo de móvel e esse tipo de, digamos, essa pegada que existe hoje, ela foi feita sendo pensada nisso já? Eu acho que ela começou pensando, o primeiro foco foi nos apartamentos menores. Então a gente começou com uma vida mais atribulada, né? Então a gente diminuiu alguns espaços. Antigamente a gente vivia em casas muito grandes, espaços maiores, os espaços foram reduzidos. Os espaços foram diminuindo. Então os móveis foram diminuindo juntos para a gente conseguir concordar ali com o espaço que a gente tá. Uma sala, um living, um home, alguma coisa nesse sentido. E aí eu acho que se foi tendo as ideias de combinando, mesclando esses tamanhos pra gente fazer um mobiliário só. Então, hoje a gente tem aqui uma mesa de centro espelhada em duas peças. Amanhã isso aqui já não me serve mais, ou eu tenho, nasceu meu neto, nasceu um filho, e isso aí talvez fique perigoso, a gente consegue colocar uma mesa só e transformar isso em uma paradora atrás de um sofá. Então, essa flexibilidade do mobiliário, eu acho que veio pra ficar e é isso que traz o contemporâneo pra casa das pessoas. Essa flexibilidade, o poder de decisão. Então, a gente faz a proposta, a gente propõe junto com a Lódia, com a Maibi, com a Miriam, a gente propõe, ó, a proposta é essa e vai acontecer isso. Às vezes no uso, a gente vai mudando, porque eu não tô vivendo ali, né? A gente fez uma proposta baseada numa conversa que você teve, mas às vezes uma casa nova, alguma reforma, uma construção, ela reflete também uma mudança na sua atitude. Então, às vezes a poltrona funciona aqui, mas às vezes ela vai funcionar melhor lá, às vezes o uso, a gente tem que estar articulado com o uso, com o cliente, né? Pra gente não deixar o ambiente rígido virar uma vitrine, a gente não quer uma vitrine, a gente quer que a pessoa tenha a experiência de ter os móveis, de ter os móveis castelo, de ter a qualidade, de ter a sofisticação atrelada com a funcionalidade. Ai, que delícia, gente, amei! E você sabe que eu gostei muito? É que às vezes, enquanto você falava, eu pensei, gente, a rotina que às vezes a gente tem no uso da casa, que a gente pensa assim, nossa, eu tô errada do jeito que eu tô usando, não. Tá certo. Todo mundo é assim, todo mundo tem hora que fala, meu Deus, isso aqui não tá mais cabendo. E o lance realmente é trocar, é não ter medo, quer dizer, o lance realmente é trocar as coisas à medida em que a vida muda, e pra isso, então, você parte sempre da base neutra. Exatamente, desde parede... Que é um sofá que crua, é isso? Assim como este sofá, como o outro, são tons neutros. A gente pegar realmente a base neutra, então, pensa numa tela de um quadro, né? Que a tela tá em branco, e aí a gente é capaz de compor o que a gente quiser de cor ali dentro, é exatamente isso. A gente tem uma base neutra, a gente tem um espaço que a gente consiga conduzir as cores da maneira que a gente quiser. Então, a gente pega as peças, geralmente as maiores, né? Um sofá, um tapete, mais neutro. E a gente brinca com almofada, brinca com porta-retrato, com garrafa, com objeto, com almofada, com estofado de poltrona, que é mais fácil de reestofar depois. A palavra da ordem, realmente, eu vejo que hoje é realmente a liberdade. E a gente ter liberdade dentro da casa da gente é fundamental, né? Essencial, Lelinha. Inclusive, na composição de materiais. Que a gente tem muita dúvida dos clientes, perguntando assim, mas essa madeira vai combinar com essa? E a gente ter essa liberdade, até na composição dos materiais, eu acho que é muito importante. Bom, composição de materiais fica para o nosso decore da semana. que vem, que você é nosso convidado. Obrigada, meu querido, por estar conosco, trazendo dicas e mais dicas. Um prazer estar com você. E semana que vem a gente continua? Combinado. Até semana que vem, gente. Obrigado, eu. É isso aí. Semana que vem a gente continua com o nosso decore. Segue aí os nossos agradecimentos a Castelo Móveis e Decorações, que oferece o espaço para a gente trazer dicas e mais dicas para você. Falando em dica, tem dica da Maibi, nossa designer de interiores, Maibi Tasquete, na Castelo Móveis e Decorações. Já, já, para você. Tchau.